Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer pra vocês, porque eu preciso falar um pouquinho com vocês, um assunto, e também deixar um recadinho importante. Então, como vocês perceberam, já faz algum tempo que eu estou sem postar vídeo novo aqui no canal, e hoje eu queria fazer, assim, um pequeno desabafo, porque eu não sei se vocês sabem, mas é assim, pra gravar vídeo no YouTube, pro YouTube, na verdade, não é tão fácil, não é tão simples, ainda mais que por conta do meu trabalho, porque eu trabalho fora, né, tenho salão, então, tipo, meus dias são bem corridos, e tem dia que eu saio muito tarde do salão, ontem dia que saio mais cedo, então, tipo assim, meu horário é imprevisível, não é um horário fixo, sabe? E, então, tipo assim, além de tomar conta do salão, eu também tenho minha casa pra cuidar também, né, e, então, tudo no meio dessa correria, dessa loucura, eu tento sempre gravar um pouco do meu dia a dia pra compartilhar com vocês através dos vlogs, e, ou então também vejo algum outro assunto que eu quero postar, compartilhar com vocês, como, tipo, dicas sobre o salão, a parte de maquiagem, enfim, outros assuntos, assim, que não sejam vlogs. Então, eu tô sempre procurando novos temas, tal, pra trazer. E isso é um pouquinho, assim, trabalhoso, porque leva tempo, você tem que gravar, você tem que editar, e na parte de editar é bem complicada, demora mais ou menos umas duas horas pra editar o vídeo. Então, tipo assim, dá um trabalho. Não estou reclamando, jamais, mas é que acontece, assim, que tudo isso pra gravar apenas um vídeo, e a gente faz, assim, com todo carinho do mundo. E daí, quando eu coloco no YouTube, o YouTube simplesmente não entrega as minhas, os meus vídeos novos. Ele não vai liberando as notificações do vídeo novo. E eu percebi que, de um tempo pra cá, apenas 2% dos meus inscritos que estão assistindo meus vídeos, e o restante são pessoas que não são inscritas. Daí, tipo assim, então acaba ficando uma coisa meio que chata, porque minhas visualizações caíram, então, tipo, eu tô tendo muito trabalho pra poucas visualizações, e eu sei que é o YouTube que não tá entregando as notificações, porque já aconteceu de eu liberar vídeo novo, e meu marido, que é inscrito no meu canal, óbvio, ele não receber a notificação. Então, eu acredito que isso tá atrapalhando muito. Então, eu tô fazendo aqui esse pequeno desabafo pra vocês, né, e ao mesmo tempo dando uma justificativa, porque eu estava afastada esse tempo. E isso daí me desanimou bastante, porque, que nem eu falei pra vocês, é trabalhoso fazer tudo isso, sabe? Não é uma coisa assim, ai, gravei, vou postar de qualquer jeito. Não, é tudo pensadinho, é tudo organizado, entendeu? Então, isso leva tempo. E no meio dessa minha vida, dessa correria que eu tenho, com o salão e a casa, acaba sendo uma coisa muito mais ainda, assim, trabalhosa, sabe? Bem puxado mesmo. Só que eu faço isso porque eu gosto, que eu acho legal, acho interessante. Só que, como caíram as visualizações, então aí eu fiquei, sabe, bem desanimada. E até por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, pra deixar com vocês esse recado. Porque eu vou voltar com os vídeos agora. O que eu queria deixar aqui pra vocês, é que, por favor, se vocês são inscritos aqui no canal, eu vou pedir um grande favor pra vocês. Desinscreve do canal, sabe? Clica ali no botãozinho de inscrever-se, tira a inscrição e coloca de novo. E clica no sininho pra poder ativar as notificações, porque daí toda vez que eu postar um vídeo novo, eu acredito que dessa forma o YouTube vai entregar. A gente já fez o teste, eu e meu marido, e meu marido fez a mesma coisa. Se desinscreveu, escreveu de novo e deu certo. Ele começou a receber a notificação. Então, eu acredito que seja isso. Então, não esqueçam, por favor, me ajudem. Porque eu faço os vídeos com muito carinho, gosto bastante de compartilhar com vocês. E eu não quero desistir do canal, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu só peço esse favorzinho pra vocês. E se você tá assistindo o meu vídeo e não é inscrito, inscreva-se aqui no canal pra me ajudar, me dar uma força, tá bom? E essa semana eu já vou conseguir trazer vídeo novo pra vocês. Já tá tudo certo. Então, me ajudem bastante. Compartilhem meu canal com seus amigos, suas amigas, pra me ajudar, gente. Porque daí eu consigo trazer mais conteúdo. E quantas mais visualizações, eu consigo trazer mais vídeos também. Tipo, consigo trazer vídeos todos os dias. Porque daí eu vejo que tá valendo a pena, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido de coração. E que vocês possam me ajudar de certa forma, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!